Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje gente, nosso vídeo está um espetáculo de lindão, sabe por quê? Porque eu quero te contar o que uma cebola vai fazer nessa tua planta presta atenção em toda dica, toda técnica, todo o passo a passo que eu vou te contar sobre essa cebola aqui tenho certeza que a partir deste vídeo você vai começar a adaptar essa cebola aqui nas tuas plantas, perfeito? Fica comigo até o finalzinho, mas antes já esmaga nesse like, compartilha com o máximo de pessoas e é lógico, se inscreva no canal VAM POU VIR! Então vamos lá gente, Victor, o que tem a ver a cebola com as plantas? É o seguinte, para você que está começando o mundo da plantação plantando no vaso, para você que já planta há muito tempo, suculenta, frutíferas ou qualquer tipo de planta está aparecendo aquelas plantinhas comida, por causa de lesbo e caracol, gafanhoto está aparecendo ataque de praga com pugão, coxonilha, mosca branca, está sofrendo com praga eu vou te ensinar a fazer uma coisa mais do que especial, top das galáxicas, com uma cebola para essa tua planta presta atenção até o finalzinho do vídeo, tá? vou te ensinar a fazer uma cauda para você conseguir acabar com todas as pragas e outra, proteger a tua planta mesmo que tu não tenha ataque de praga, mas vale muito a pena você fazer isso aqui para você prevenir, não ter problemas futuros, tá? o que a gente vai fazer? você vai pegar uma cebola, pode ser uma cebola grande desse jejum, não precisa tirar a casca, a gente separa aqui no cantinho a gente vai pegar 500 ml de água, a gente vai pegar o liquidificador vamos cortar em 4 pedaços essa cebolinha aqui e vamos colocar dentro do liquidificador e acrescentar os 500 ml de água pronto gente, batido mais ou menos uns 3 minutinhos vai ficar desse jeito aqui, bem triturado lembrando que isso daqui está um cheiro super forte porque a cebola tem um cheiro exagerado de forte o que a gente vai fazer agora? pega o mesmo recipiente que a gente colocou água da cozinha a gente traz uma peneira porque a gente tem que peneirar essa solução para a gente conseguir colocar no rifador, tá? fez isso aqui bonitinho a gente vai fazer o seguinte a gente coa e a gente coloca dentro do burrifador pronto gente, aqui está a água fica bem mais forte, tá? isso aqui está um cheiro bem exagerado de forte se você está com problema de pulgão, de conchonilha, de praga, de mosca branca problema de caracol, de gafanhoto o que a gente faz? a gente faz aplicação isso daqui não tem horário para fazer aplicação, tá gente? pode aplicar em qualquer horário só evita aplicar quando tiver dia de sol em excesso aqui na planta o sol estiver muito forte, tá? a gente faz essa aplicação dá um banho de caldo de cebola na nossa planta principalmente se a tua planta está com praga a gente pega molha também as suculentas molha em plantas em geral, tá? porque além da gente fazer a proteção das nossas plantas a gente repele, tá? todo tipo de praga a gente vai repelir tipo a praga para não chegar nas nossas plantas isso daqui eu faço sempre aqui a utilização nas minhas plantas o resultado é maravilhoso extraordinário não agrede as plantas, tá? além de tudo ela vai ficar com cheiro um pouco forte de cebola mas em compensação você não vai ter ataque de praga na tua planta para você que está desse jeito assim, gente cheio de formiga, esses conchonilha, pugão faz aplicação, tá? pode fazer aplicação porque você vai repelir e além de tudo ela consegue combater, tá? ela consegue exterminar na realidade você faz aplicação todos os dias, tá? pode aplicar todo dia durante uma semana porque aí você vai ter uma planta bonita, protegida e olha só como você pode até enxergar a formiga já se debruçando por causa do caldo da cebola é bem forte, gente isso daqui é muito bom muito maravilhoso mesmo faz aplicação depois tu volta para comentar e outra protege a tua planta, tá? de ataque de praga Víctor Horta Navaranta aqui para te ajudar a esmagar nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo caiu de paraquedas se inscreva no nosso canal e outra me conta aqui no comentário de qual cidade você está assistindo a gente até a próxima e um grande abraço